Olá, em todo o mundo mais de 2 milhões de pessoas perdem a vida em acidentes de trabalho ou por causa de doenças ocupacionais, segundo dados da OIT. Aqui no Brasil, de acordo com o último levantamento em 2013, foram registrados 717 mil acidentes que resultaram em 2.800 mortes. O que vem sendo feito para reduzir essas estatísticas? Assunto de hoje do NBR Entrevista. E o nosso convidado é Fernando Donato. Ele é diretor substituto do Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho. Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Obrigada pela sua presença. Bom, esses números, né? Preocupam? Ah, preocupam muito, né? Porque, de qualquer maneira, não só em termos de números absolutos, não em termos de números relativos, são números muito grandes, né? Nós estabilizamos há cerca de 10 anos ou um pouco mais em 2.800 mortes, que é um número muito elevado. Mesmo que o mercado de trabalho tenha se ampliado e que essas mortes não tenham aumentado, o que é um dado relativamente positivo, mas basta uma morte, quanto mais 2.800. É realmente um exagero para a realidade nossa. E mais de 700 mil acidentes é realmente um número estratosférico, né? Agora esses números vêm aumentando ou diminuindo? Não, de um modo geral, os números absolutos, eles têm se estabilizado, né? Principalmente em relação a mortes. Quando a gente olha números relativos, ou seja, a relação entre o número de pessoas que morrem em relação à quantidade de pessoas que trabalham. Então, nessa condição, as taxas vêm diminuindo. Quer dizer, o Brasil chegou a ter, na década de 90, na faixa de 20%, ou melhor, 20 mortes por cada 100 mil trabalhadores. E hoje nós temos esse número em 6,5. Quer dizer, 6,5 trabalhadores morrem a cada 100 mil trabalhadores. É uma queda significativa nesse período. Mas ainda é um número muito alto. Se compararmos com outros países, por exemplo, os Estados Unidos tem uma taxa de 3,6. A Inglaterra tem uma taxa de 0,6. E nós realmente não podemos tolerar uma taxa tão elevada. Bom, além da perda de vida, que isso não tem preço, não dá para a gente mensurar. Mas quais seriam os outros impactos para o Brasil? Olha, do ponto de vista do impacto, além do impacto à vida, à saúde, quer dizer, nós temos uma situação do ponto de vista da própria vida das famílias. Se estima que, além do gasto da Previdência de em torno de 13 a 15 bilhões por ano, há um gasto com as famílias e um gasto com as empresas que leva a um custo dos acidentes de trabalho de 70 bilhões por ano. É muito, é muito para o Brasil, é muito para a sociedade brasileira, para o trabalhador. Além do valor que já falamos de cada um acidente, o significado que ele tem para cada família, para cada pessoa. Agora, por que é que os acidentes acontecem? De quem que é a responsabilidade? Olha, o que a gente sempre diz em relação ao acidente é que, antes de mais nada, é preciso, para a prevenção, pensar no processo de trabalho, na forma como o trabalho é organizado. A gente precisa desenvolver a nossa cultura de que a gente pode prevenir. Todo acidente, toda morte, em regra, é prevenível. Se depois, no modo de organizar o trabalho, não é suficiente, a gente tem que pensar em mecanismos de proteção coletiva. Se a proteção coletiva não é suficiente, a gente tem que trabalhar também com a outra barreira, que é a da capacitação. E, por fim, nós temos uma barreira que é muito valorizada, supervalorizada, que é o EPI, o Equipamento de Proteção Individual. Mas ele é apenas a última barreira. Então, o que a gente pode dizer, assim, todo acidente é prevenível, toda morte é prevenível. Existem várias barreiras para evitar que isso aconteça. Basta a gente colocar a vida humana, a vida do trabalhador, no nível que deve estar. Então, é preciso reforçar um pouco mais essa cultura de prevenção aqui entre a gente? Sim, é preciso. Eu acho que as empresas precisam ver o seu trabalhador, ver o seu empregado, ver o seu colaborador, como uma pessoa que está ali para participar do progresso daquela empresa e que tem mais valor até do que os lucros daquela empresa. Não é uma máquina, uma peça descartável. É realmente o elemento mais essencial na vida de uma empresa, é o trabalhador. Então, no momento que as empresas colocam o trabalhador na sua prioridade, realmente o processo de prevenção, ele se estabelece, não como um assunto de especialistas, mas como um assunto da produção, da direção, de toda a empresa. Do lado do trabalhador, ele também deve cobrar? O trabalhador, ele tem que cobrar. Quer dizer, é claro que ele pode buscar se capacitar, ele pode também fazer a sua parte, embora seja a última barreira, como eu falei. Mas ele também tem direitos. A gente tem a legislação brasileira, inclusive a gente adota, desde o início da década de 2000, uma convenção da OIT que garante o direito de recuso ao trabalho. A gente sabe que isso é difícil na prática. Mas um trabalhador, vendo uma situação que pode levar a sua morte ou a um acidente grave, ele tem o direito de dizer, desse modo, eu não trabalho. Ou ele vai denunciar ao Ministério do Trabalho, ou ele vai chamar a sua empresa em relação a essa questão, no sentido de dizer, olha, basta, eu não suporto mais essa situação. Minha vida tem mais valor. O que caracteriza um acidente de trabalho? O acidente de trabalho, ele é aquele transtorno ou aquela lesão causada no exercício da atividade laboral. De alguma maneira, a pessoa está à disposição da empresa e naquele momento ela sofre uma lesão, ela sofre algum tipo de transtorno funcional. Também se aplica o conceito de acidente de trabalho, mas aí com outro nome, mais estendido a partir do conceito de acidente, a doença do trabalho. A doença profissional ou a doença do trabalho. Que é exatamente a mesma situação, que é um processo mais crônico, em que a pessoa está exposta a uma condição, a um risco, e aí com isso adoece. E por fim, a legislação brasileira prevê uma terceira situação, que nem todos os países preveem, que é o chamado acidente de trajeto. Quer dizer, você está indo do trabalho para casa ou da casa para o trabalho e se acidenta, esse acidente é considerado também para efeitos legais e representa no Brasil em torno de 15% a 18% desse total de 700 e poucos mil que a gente mencionou. Quais são as atividades mais perigosas que vitimam mais trabalhadores? Olha, em termos de morte, de risco de morrer, o motorista de caminhão é aquele que está em situação de maior risco. E a gente teme, inclusive, que essa situação possa piorar com a recente legislação que aumentou a jornada do motorista, principalmente do motorista de transporte de carga. Que, sendo este setor o que mais mata, seguramente a jornada de 20 horas, 24 horas, 26 horas consecutivas que a fiscalização tem observado, e a lei, inclusive, anulou as nossas multas que a gente fez em relação a essa situação, a gente tem uma preocupação muito grande com esse segmento. Mas também, alguns outros setores têm grande importância na construção civil, no setor elétrico, algumas situações ligadas a madeireiras. Então, são profissões que, de fato, são segmentos econômicos que têm merecido da inspeção do trabalho uma fiscalização particular e focada exatamente para a prevenção. E quem são as principais vítimas? Enfim, qual é o perfil desse trabalhador? Olha, o trabalhador desses setores que eu mencionei, geralmente o homem, geralmente na faixa de 24 a 44 anos... Idade produtiva, né? O auge da idade produtiva desse trabalhador é a idade que ele morre. E a perda para o país é muito grande, a perda para a economia é muito grande, além da perda para a própria pessoa e para as famílias. E o que vem sendo feito para reverter esse cenário? Olha, a gente faz no Ministério do Trabalho, o papel principal nosso na inspeção do trabalho, no Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, é fiscalizar. Nosso papel, a gente faz alguma orientação, a gente faz algum trabalho de educação, de um modo geral, mas o nosso papel principal é fiscalizar. A gente tem feito, em média, 130 mil ações fiscais por ano. Essas ações podem implicar em multas, essas multas têm crescido ao longo da última década e crescido exponencialmente, exatamente porque têm se encontrado em frações repetidas, às vezes. Como também têm crescido as situações de interdição e embargo, que são aquelas situações em que, se encontrando um risco grave e iminente à vida do trabalhador, o auditor fiscal do trabalho, ele, então, paralisa aquela atividade. Então, essa situação, particularmente em relação à construção civil, são os embargos, e a interdição de máquinas, que é um dos elementos principais responsáveis por mutilações, mortes e várias situações de adoecimento, a gente tem atuado fortemente. Há um problema que, assim, a gente tem tido um número pequeno de auditores, a gente tem perdido, realmente, a nossa, a nossa, por aposentadoria, principalmente. Hoje, a gente tem menos auditor do que há 20 anos atrás. E essa é uma preocupação muito grande que o Ministério do Trabalho tem apresentado, no sentido de que a gente precisa, rapidamente, voltar a crescer, senão o próximo concurso, provavelmente, não vai suprir nem as aposentadorias deste ano. Bom, quais são os direitos do trabalhador que sofre um acidente de trabalho? Em primeiro lugar, o trabalhador tem direito de ser protegido. Ele tem direito de ser protegido e, em situação de risco grave e iminente, ele pode, mesmo sob ameaça, recusar trabalhar naquela circunstância. Se o acidente ocorre, existe o direito imediato da comunicação de acidente de trabalho, que é uma comunicação que a empresa tem que fazer ao INSS, dizendo que acidentou em tal data, foi afastado ou não foi afastado, mas tem que ser feita essa notificação. Esse trabalhador, se por acaso ele foi afastado, ele tem direito, ou mesmo se não tenha sido, ele tem direito de atendimento imediato por parte da empresa, ou apoio à empresa à assistência à sua saúde. E, posteriormente, durante o afastamento, se esse afastamento ultrapassa o período em que a empresa está cuidando, ele vai ser, então, ficar sob o cuidado do INSS, afastado e recebendo o auxílio-doença pelo INSS. Nessa condição de afastado pelo INSS, por conta de acidente de trabalho, após passar o período de 30 dias de afastamento, após retornar ao trabalho, ele tem um ano de estabilidade no emprego. Essa é uma garantia que a lei passou a dar, exatamente porque muitas empresas, quando o trabalhador retornava ao trabalho, a empresa demitia aquela vítima de acidente de trabalho. Além disso, há possibilidade de processos por danos morais, por danos materiais. O próprio INSS tem ingressado com ações regressivas, no sentido de recuperar por parte da empresa, se ela teve responsabilidade, recuperar os gastos que a Previdência teve em relação àquele acidente. E o papel da empresa? O papel da empresa, como eu mencionei, a empresa precisa considerar o trabalhador no mesmo nível do seu objetivo de lucro. Essa é uma coisa, aparentemente, sob a lógica capitalista absurda, mas a gente tem que pensar na lógica das pessoas, dos seres humanos, dos trabalhadores. Então, a empresa não deve colocar o acidente de trabalho, o risco ao trabalhador como um problema de especialistas. Ela tem que ter os especialistas, seja técnico de segurança, engenheiro, médico, etc. Mas ela tem que pensar que o seu chefe de produção, ele tem que estar olhando para o trabalhador com a mesma preocupação, ou melhor, com mais preocupação, que ela olha para aquela máquina cara que ela tem e que não pode quebrar. Aquele trabalhador, ele é muito mais do que uma máquina, ele é um ser humano, ele está sob a responsabilidade daquela empresa. Então, cabe àquela empresa cuidar do trabalhador em todos os momentos. Se há alguma situação de risco, antes que o trabalhador refira, a própria empresa deve prevenir. Então, a cultura de prevenção, ela é principalmente uma cultura da empresa. Muitas vezes a gente ouve falar, eu dei o EPI, eu dei o equipamento e ele não usou. Mas cabe à empresa educar, trabalhar, cobrar, exatamente para que esse trabalhador use. Um compromisso dos dois lados, né? Exatamente. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Estou à disposição. Bem, outras informações em www.mte.gov.br E para rever essa entrevista, é só acessar a nossa página no YouTube, www.youtube.com.tvnbr Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!